Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Cimento do Cosmo e nós vamos falar hoje O que será que nos ajuda a viver bem? Não vou falar sobre isso, a alegria de viver, no renascer, no sentir a vida De cada vez mais estar presente, estar íntegro em você mesmo, nesta dança intensa, neste girar, neste rodopiar Até perder a consciência, mas ganhando uma nova consciência, consciência verdadeira que só faz bem E só leva ao conhecimento e esclarecimento de tudo que é o universo A consciência plena no sentir da alma, o sentido de tudo, né? Tudo faz sentido, mas se sentido não fizesse, também teria um sentido Tudo é inexplicável, é intenso, é presente, e esse presente é seu É, é para você, é para todos, não há privilégios, há somente a escolha de cada um E nessa escolha que é certa para você, você encontrará o que tanto procura, merecimento É, merecimento, o que é merecer? Nada vem de graça, é aquilo que você tanto trabalhou, tanto se esforçou para mudar algo que não estava bem para você É, você percebeu que muitas coisas não era você, que você tinha saído do seu caminho, do seu eixo, do seu ser E esse eixo se deslocou por atitudes e ações que você, em algum momento de muitas vidas, tomou e não soube voltar Se perdeu, pensando que você voltaria quando quisesse, mas não é assim, não E nesse deslocar desse eixo, todos os seus corpos se desequilibraram E quando os corpos se desequilibram, quando eles não vibram mais na mesma frequência, então nos tornamos seres desequilibrados Materialistas, obscuros, sem a inteligência verdadeira que vem na alma E isso, por muitas vidas Para chegarmos agora e percebermos que assim não está bem É quando a consciência começa a chegar Um pouquinho de consciência que nos faz, finalmente, tomar atitudes e termos ações diferentes Um dia, a meditação, para começar A equilibrar os corpos A cromoterapia, o reiki, práticas holísticas que vieram para nos ajudar A respiração correta, a música, o cantar, a dança Se feitos de coração e para o coração, nos ajudarão muito A oração, o mantra, tudo isso retornando ao seu verdadeiro ser Ao seu verdadeiro eixo e tantas outras práticas que foram colocadas ao nosso disposto Do tipo yoga, shiatsu, do yin, tudo isso para que a gente retorne para nós As plantas, as ervas, a natureza, os seres, todos nós podemos nos ajudar coletivamente, individualmente Porque todos somos um Eu quero que você pense nisso É, vale a pena Vou ficando por aqui A gente agradece os amigos do Cosmo E a você por essa oportunidade Namastê Tchau, meu gente Tchau, meu gente Tchau, tchau.